É charmoso, pincha, é charmoso! Agora eu preciso me retocar Cadê meu batom? Preciso me retocar Preciso fazer tudo que eu tenho direito Que agora a nossa atração é de morrer Maurício Matar Sucesso! Eu não queria te encontrar mais de uma vez Pra te dizer outras coisas que eu não te falei Nem sempre a gente tem palavras pra falar de coração E agora meu silêncio deixou na solidão Sem ter você eu não consigo me entender E falso coisa Eu nem mesmo sei porquê Eu te procuro Eu te envelho Eu te transporto Eu te amo 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 é paixão, é você dentro do coração, te amo tanto, cada vez mais vou te amar, é impossível, travesou em teu lugar, você é o sono, é minha amizade, é quem veio pra ficar, eu não posso te perder, hoje eu sei que a minha vida é só você Diga que você não me esqueceu E ficou uma saudade em cada instante que viveu, não consigo arrancar você de mim É desejo, é paixão, é você dentro do coração, te amo tanto, cada vez mais vou te amar É impossível, travesou em teu lugar, você é o sono, é minha amizade, é quem veio pra Vem pra ficar, eu não posso te perder, hoje eu sei que a minha vida é só você Te amo tanto, cada vez mais vou te amar, é impossível, travesou em teu lugar Você é o sono, é minha amizade, é quem veio pra ficar, eu não posso te perder, hoje eu Eu sei que a minha vida é só você Lindo, lindo, sereio Sereio, sereio Sereio Sereio